Hoje cedo eu e o Alt estava falando desse lance da mediocridade, não sei se você ouviu, agora à tarde, não lembro, mas escrevendo, né? É bem isso, né? A estrutura, ela traz que, então agora que você está nesse processo, olha como ela é, mas está sendo visto, vamos tentar ver sem reação nenhuma, né? Agora que estamos nesse processo, veja como é sutil, né? Onde já se viu andar com quem não está no processo? Veja como ela faz a medição, né? Ou ela pode trazer o outro ponto da moeda, que foi o que eu e o Alt estava falando, como nós estamos nesse processo, então você pode ir lá e ficar com as pessoas que são ditas medíocres, mas cara, a estrutura é a mesma, é mediocridade para todo mundo. Então ela traz o lance de que se ficar muito lá, vai ficar medíocre. Veja que esse é um lance que é muito sutil, Deca. Ah, então você não pode assistir tal coisa porque tal coisa é medíocre. Ah, então você não pode porque você vai voltar na mediocridade. Ou então você não deve fazer tal coisa porque isso vai manter você fora da mediocridade. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver, né? É muito legal esse lance aí de pegar isso daí. Foi o que eu falei para o Alt, né? E o Alt, vocês estão nesse processo mais tempo. O próprio processo, a própria observação no momento, e é o que rola aí com você já há um tempo. Mas assim, mesmo quando a gente tem a identificação e a reação, elas estão sendo vistas. Então eu acho que nós estamos vendo o processo inteiro da estrutura condicionada. Não é nós que estamos vendo. Porque não sou eu que faço a observação, nem você. A observação rola por si. O fluxo também rola por si. Perceba a loucura da coisa. O mistério. Um fluxo que rola por si. Você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Não sabe nem onde está. Você está dentro ou fora da cabeça. Todo mundo diz que está no cérebro, mas ninguém sabe nada. Não tem quem viu. Observou, mas ninguém viu. Veio que nem um passarinho, está ali fora voando ali. Ninguém viu. Beleza. A observação, também a gente não sabe onde rola. Mas a observação, depois que ela passou daquele momento terrível, que você fica louco, você fica louco. Você desloque, né? Você vai deixando de ficar louco. Mas para deixar de ficar louco, você tem que passar por aquele ponto central, né? Que é a loucura total, né? A loucura real. Talvez deve ser isso que o Raul falava. A loucura real. Enfim. Aí você passou aquilo, rola sem esforço, né? E a não identificação, a desidentificação também rola sem esforço. Pode ver. Rola sem esforço. Então está rolando um processo. O problema é que a estrutura, ela quer iluminar. O problema é que a estrutura quer um desfecho. O problema é que a estrutura quer um fim. Mas quem quer o fim? Ela. Mas ela está sendo pega pela própria observação. Então, assim, não tem um que está preso, não tem um que está solto, não tem um que... Não tem, cara. É só um sentimento daquele momento. É uma sensação. Você tem a sensação de realmente você está com bem-estar. E de repente você está com puta coisa, botando minhoca para pegar, né? Para a isca vir. Vamos dizer assim. Então joga a isca, pô. Tem que sair disso. Olha lá, a minhoca foi lançada. Então está sendo visto. É que nada disso é simples. Tudo muito difícil. Tudo é complexo. Isso não é uma educação que tem na escola. Não tem. Não tem. Ninguém ensinou esse negócio relâmpago, esse percebimento instantâneo da coisa. Ninguém vê o outro lado da moeda assim, essa mudança, né? Uma puta de uma mudança. Que mudança, né? Então, isso aí, é o que tem, né? O problema é a estrutura querer um desfecho. Ela quer um desfecho. Ela quer agora. Ela quer agora. E isso vai gerando mais ansiedade. Vai gerando... Então ela tem esse mecanismo. Aqui, agora. Veja. Ela quer agora. Desfecho disso. Ela não tem. Não existe. Não tem isso. Agora não tem isso. Se vai ter, não sei. Está rolando um processo de descondicionamento. Está rolando. Não sou eu, não é você, não é ninguém que está fazendo esse processo de descondicionamento. Ele rola. É, a observação, ela é. Simplesmente, né? Ela simplesmente ocorre sem nenhum comando da estrutura. Ela simplesmente é. Ela está incorporada já. Ela incorporou. E aí, a coisa rola. Quando a gente está, quando esse estado de observação ocorre, há uma percepção maior. Há o dissolver do que está sendo observado aí. E sem nenhuma influência da estrutura. Ela simplesmente acontece ali por conta própria. Não tem nenhuma influência da estrutura. Que embora a estrutura, o imaginal, ache que tem alguma coisa a ver, né? É bem isso. Você vê, nem nisso a gente tem controle, tem comando. Não tem nada, 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 nada. E uma vez a observação em cena, acontece a desidentificação, né? Não tem como se identificar se a observação está atuando. Aí é uma coisa que... E as coisas vão acontecendo, né? Vão acontecendo ali, por conta própria mesmo. E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! Obrigado.